E aí pessoal do canal, olha que bacana né, esse buganville que a gente tá aqui né, essa planta é uma planta incrível pra você poder ter em vasos né, quando as flores dele vêm, dá uma vida assim sensacional pra qualquer ambiente, essa planta aqui é uma planta jovem tá, eu comprei ela, deve ter mais ou menos aí uns de dois a três meses, e quando eu comprei ela, ela tava desse tamanho aqui ó, o tanto que ela já cresceu né, ela fica numa planta adulta, a gente vai fazer muda dela aqui no canal, pra gente poder distribuir aí né, sempre lembrando que pra você poder ter o buganville né, você comprar uma planta jovem igual eu comprei, e você poder desenvolver ele bem aí na sua casa né, é interessante que você sempre respeite a necessidade que esse cara vai ter né, de ser reposicionado, por exemplo, aqui no, ao, ao fundo aqui, que a gente consegue ver um bambu, tá vendo, se você não coloca esse bambu pra poder prendê-lo né, pra poder prendê-lo nele, ele vai cair né, esses, vamos dizer, esse pós dele vai cair né, e vai tender para o chão, tá assim, pra você cultivar aí você tem que colocar uma haste, um cabo de vassoura, um bambu, um pau que você tiver aí, pra você poder ir sempre prendendo, prendendo, prendendo né, ou contornando, dando voltas, para que esse cara aqui, é, não caia para o chão, não venha para o chão, olha só o tanto que ele tá belíssimo, é uma planta excelente né, a dica aqui é, tenha um buganvilha em casa, tenha um buganvilha em casa em vaso, é super funcional, é muito fácil de você cuidar dele, e o retorno que essa planta vai te dar, vai ser um retorno incrível né, a beleza dela, é uma beleza incrível, esse aqui ele tá na cor amarela, dourada né, olha só, tá vindo aqui um monte de flor né, um monte de flor, lembrando que a flor, é o que fica dentro dessa folha, modificada né, o que é amarelo aqui não é a flor, a flor fica lá dentro ó, tá, é esse cara aqui, né, assim que eu terminar o vídeo, eu já vou prender ele aqui também ó, tá, eu preciso fazer isso utilizando as duas mãos, como só não é possível, para ele poder crescer para cima, depois a gente vai contornando, né, eu fui na casa de um amigo, e ele tinha lá um buganvilha em vaso, eu achei incrível, é, já era uma planta adulta né, e achei incrível e decidi comprar uma para mim poder ter também em vaso, aí tô passando aqui no canal para dar essa dica para vocês, tenha um buganvilha em vaso, tá, a beleza dele é muito grande, e vai valer a pena você ter, para você poder enfeitar o seu ambiente, é, esse cara aqui é um cara que gosta muito de sol, tá, ele ama sol, ele tem uma necessidade de sol muito grande, tá, pelo que eu venho percebendo, por isso que ele tá desenvolvendo essa quantidade aqui, e a terra que ele tiver, que você for colocar ele, tem que ser uma terra bem drenada, tá, lembrando que é importante você sempre manter a adubação na terra, olha só, todos os meus vasos de plantas, eu sempre mantém, mantém, na superfície do vaso esterco, né, para nutrir na planta, de acordo com a necessidade dela, vale muito a ter, tá, tem alguns espinhozinhos, ó, mas é algo bem tranquilo, tá, bem tranquilo assim, não vai, é, te machucar, se você ficar atento não vai te machucar, você pode ter de forma bem tranquila, e a beleza é essa beleza que vocês estão vendo, é magnífico, né, a quantidade de broto, né, que tá aqui, aqui foi onde que veio as flores, né, ó, aí vem a flor e depois sai essa quantidade de broto aqui, né, nas laterais, ó, sempre o brotinho sai embaixo de onde, né, que a flor veio, olha só, aqui ó, tá vendo, então assim, é uma dica, tá, tenha um buganvilho em vaso em casa, que esse cara vai trazer um resultado excelente para o seu jardim, para o seu ambiente, pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, se não é um joinha para a gente, se não é inscrito no canal, aproveita para escrever, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo aqui no canal.